A dona da floricultura perguntou por onde eu tenho andado E o nosso restaurante preferido nunca mais foi reservado Passo a passo eu fui deixando você se afastar Eu quero a quente pra você, eu fui deixando esfriar Esse foi o meu plano, pra calar pouco a pouco se eu te amo Solteiramente calculado, eu não larguei, deixei de lado Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Solteiramente calculado, eu não larguei, deixei de lado Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Já não somava e deixei pra depois, um mais zero não dá dois E agora pra cantar com a gente, nossos irmãos Rick e Ricardo A dona da floricultura perguntou por onde eu tenho andado E o nosso restaurante preferido nunca mais foi reservado E passo a passo fui deixando você se afastar E o que era quente pra você, eu fui deixando esfriar Esse foi o meu plano, pra calar pouco a pouco se eu te amo Solteiramente calculado, eu não larguei, deixei de lado Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Solteiramente calculado, eu não larguei, deixei de lado Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Solteiramente calculado, eu não larguei, deixei de lado Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Mas solteiramente calculado, eu não larguei, deixei de lado Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Já não somava e deixei pra depois, um mais zero não dá dois Pedro, Lucas e Felipe, se marcou Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final Com medo de te deixar mal, eu esperei o seu ponto final